MÚSICA RICARDINHO PRA EXPLODE O torcedor corintiano Em todo o Brasil O inacreditável Acontece no último minuto RICARDINHO Bateu com extrema Consciência Tira do Fábio Costa praticamente Da intermediária A dois metros da linha da grande área Ele mandou, Fábio Costa saltou Não acha nada É uma festa só do torcedor corintiano É uma tristeza só Do torcedor Santista do Morubi Em todo o Brasil O Corinthians faz a virada Pra cima do Santos Já passamos de 48 e 40 Para o Geninho O momento do Santos Alegria O momento do Corinthians Aqui no Morubi No gramado Vamos lá, Celeto Vamos lá, Thiago Confusão armada ali Confusão armada O jogo ainda não acabou E o Geninho entrou Pra tirar satisfação Do Alfredo do Santos No Ebelin O Geninho tá reclamando Tá dizendo que o jogo Já havia acabado Não tinha um jogo Do Alfredo do Santos Vamos lá Vamos lá Mais um jogo A CIDADE NO BRASIL